E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doggy Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. E hoje eu trago aqui pra vocês a minha crítica de Joias Brutas, filme aí distribuído no Brasil pela Netflix. Vamos ver o que eu achei e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixe um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda demais a gente chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixe um pouquinho, se inscreva e bora falar desse filme que quase, quase levou o Adam Sanfler ao Oscar. O Adam Sanfler aqui interpreta um joaleiro, né cara? Um cara fascinado aí e que vive e ganha vida vendendo joias e olha só que interessante, meu querido. Ele também é um grande trambiqueiro e é isso que torna o filme interessante. O filme começa de uma maneira interessante, a gente vai na Etiópia onde a gente vê algumas pessoas carregando um rapaz machucado, enfim e tal. E aí você vê escravatura junto com exploração de riquezas naturais, né? Provavelmente indevida ou com, bom, daquele jeito que a gente já sabe como funciona. E meio que a gente, cara, descobre uma pedra nesse lugar e essa pedra é o grande MacGuffin do filme, né? Tipo, a grande coisa que precisa se lidar no filme. E esse MacGuffin vai tornar as coisas meio complicadas. Era pra sair de um jeito, mas acabou saindo tudo de um outro jeito. Por exemplo, era pra ele levar a pedra pra um leilão. E na verdade ele emprestou pra um jogador de basquete, de repente a vida dele virou uma bagunça, ele tá levando pra um agiota ali. Ele pega uma paradinha e vende pra outro cara, enquanto ele empresta um dinheiro. Aí você fala assim, mano, isso não vai dar certo, tá pegando uma coisa pra pagar outra. Tipo, pagar o cartão de crédito com outro cartão de crédito, depois pegar uma dívida comigo pra pagar o cartão de crédito, que tinha que pagar outro cartão de crédito. E aí, de repente, alguém rouba seu dinheiro. Então, é esse tipo de filme. Eu acho que eu consegui explicar bem. O elenco desse filme é muito bom, tipo, o Lakey Stanfield está no filme também. Pra quem não conhece, é um ótimo ator que vem chamando a atenção há um bom tempo. Tá aqui no filme. A gente tem uma novidade aqui, que é interessante, que era uma não atriz e agora virou atriz com esse filme. Que é a Julia Fox, tô colando aqui na internet. A Julia Fox, que é italiana, e nesse filme ela interpreta a Julia, quem diria. Mas que é aí uma amante do personagem do Adam Sanfler, né, cara? E aí você acaba conhecendo a família do Adam Sanfler. Você acaba conhecendo o estilo de vida dele. Todo mundo no bairro meio que conhece o cara. O cara é um grande figurão. Assim como ele, o filme é super frenético, tá ligado? Você conhece, por exemplo, também a loja dele. Você conhece esse jogador de basquete. Todo mundo que tá em volta ali. Tudo vai acontecendo muito rápido. E você vai conhecendo esse grande figurão, que é o personagem do Adam Sanfler aqui. E ao mesmo tempo você fica falando, mano, esse cara é um filho da puta. Mas esse cara é legal. Mas ele é bacana. Mas ele faz tudo errado. O que que tá acontecendo? Por que que eu tô gostando desse cara, tá ligado? E aí você começa a fazer uma pergunta. Qual a conexão do início do filme com o filme todo? E aí você para pra pensar no que o filme tá falando, tá ligado? Além de tá falando de um espertalhão tentando se dar bem na vida. Também fala de família. Também fala sobre conhecer você mesmo. Fala sobre o cara tentar levar a vida. Sobre valores. Tá ligado? Ele cultuca também essa parada do estilo americano. Do jeito dos negros, né? Ou como falam que os negros tem que ser nos Estados Unidos. O que que eles tem que consumir. O que que eles tem que falar. Como eles devem agir. Sabe? Aqueles negócios. Ah, eu preciso ter esse brilhante. Esse diamante. É meio que esse tipo de crítica que o filme faz. E isso é do caralho. E vou te falar. A ligação. Logo na sequência da cena que a gente vê na Etiópia. E depois a gente vê o personagem do Adam Sanfler fazendo uma colonoscopia. É uma das coisas mais bizarras e interessantes que eu já vi. nos últimos tempos. E por que que é interessante? Porque assim, você fala assim. Mano, olha como é sujo. Literalmente, né? Porque colonoscopia... Vocês estão ligados. Olha como é sujo essa parada. Como o mundo é escroto para as pessoas terem o que elas acham que precisa. Tá ligado? E ao mesmo tempo, você sabe que esse personagem só vai se ferrar. Ele só vai tomar naquele lugar. É quase uma piada de mau gosto. Ou é uma boa piada. Enfim, cabe você a decisão. E quando falaram que o Adam Sanfler poderia ganhar um Oscar. Todo mundo começou a zoar o cara, né? Mas eu vou te falar, meus amigos. Que interpretação. Que texto. E que filme, aliás. Né? O filme tem uma direção bem interessante, extremamente frenética. Não para um segundo. Ela é bem viajandona. Bem louca. Bem maluca. O que dá um outro sentido para a parada também. E para as metáforas que o filme quer trazer. O filme é dirigido pela dupla Benny e Josh Safed. Que dirigiu O Bom Comportamento. Que é o filme que eu conheço deles. É uma dupla relativamente nova. Né? Já está aí há um tempinho. Mas pouco tempo. Para falar de uma história cinematográfica gigantesca. Mas são caras com um ótimo olho. Com uma aptidão muito boa. Todos os filmes que eu assisti até agora. São bem impressionantes. E vem mais coisa por aí. E olha. Vou te falar. Eles terem pego o Adam Sanfler. E eu vou falar assim. Meu querido. Vem cá. Você é perfeito para esse cara. E ele é. E ele é. Para interpretar esse pai judeu. Sacana. Mas que se importa com os filhos. Que é escroto. Mas ao tempo é legal. Que chora. Sofre. E é bacana. É humilhado. Humilha os outros. É um filme ambíguo. Ou mais do que isso. Tá ligado? Assim como o personagem dele é. E assim como o personagem dele também é. O filme também é frenético. A dupla de diretores aqui. Trouxeram uma cinematografia. Toda estranha e bagunçada. Com cortes rápidos. Movimentação de câmera. Diálogos extremamente barulhentos. E meio irritantes. E é assim que deve ser. Porque o personagem é irritante. A vida dele é irritante. Nossa senhora. Eu estou me sentindo irritante. Mas é basicamente isso. E por tudo isso, cara. Esse filme acaba sendo uma grande... Uma grande olhada, assim. Para o que é o Estados Unidos. Para o que é essa parada da indústria da joia. Tá ligado? Do que é o valor da parada. E quando você nasce para se ferrar, meu querido. É difícil as coisas darem serra. Tá ligado? É. Ou depende de como o mundo foi criado. É. O filme chega a esse tipo de analogia. Ou da sua sorte. A sua sorte pode mudar dependendo com as coisas que você faça. É isso que o filme está aí para dizer. E o final do filme é bem impactante, hein? Bem interessante. Bem legal mesmo. Ambíguas emoções. Não vou falar muito mais para não entregar nada se você não assistiu ainda. Está disponível na Netflix. E por tudo isso, a minha nota para esse filme aqui vai ficar com quatro estrelas. É um bom filme. Eu acho que ele tem uma barriguinha em alguns momentos. Eu acho que tem, por exemplo, um jantar ali. Judeu que não precisava ter, mas tem, tá ligado? Algumas outras ceninhas que eu já tinha entendido. O filme se alonga um pouco demais. Não se esqueçam que toda cena de um filme tem que ter algum motivo. E aqui tem uma ou outra que simplesmente estavam ali. Para contar a vida dele. Fato. Mas ao mesmo tempo podia ter sido enxugado, que não faria mal. É um momento de respiro do filme. Mas também é um momento que tira um pouco desse respiro. E olha o que eu estou falando que é engraçado. Que geralmente é bom ter as nuances, né? Mas nesse caso aqui, na minha opinião, foi uma pequena falinha. Nada demais. Mas é isso daí, galera. Me diz aí. O que você achou do filme? Você acha que merece mais? Você acha que merece menos? Comenta aí. Vamos trocar uma ideia nos comentários. O cenário está mudando ainda. Estou gravando tudo junto, gente. Porque eu estou numa correria que vocês não fazem ideia. Me acompanhe nas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse momento. Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá para a gente trocar uma ideia para a gente ficar legal. Para a gente ficar legal. E para vocês saberem novidades desse canal lindo e maravilhoso. Beleza? E no mais. Um beijo na bunda. Até a próxima lá e compartilha. E tchau. E tchau. E tchau.